Te vira isso, te vira pra explicar, porque é claro, você quer que eu vou perguntar pra quem? É o terceiro final de semana, então eu pensei que era o segundo, então você me corrigiu o terceiro sem vitória, né? Vamos lá, né? O Maranhão empatou com altos, o resultado foi normal fora de casa, ok. O Moto ontem acho que foi melhor do que o River, mas foi um tropeço, sem dúvida pelo que foi o jogo. Não ficou pior porque não saiu do G4, né? Porque não saiu do G4. Aliás, tem números, a gente vai destacar dessa campanha do Moto no Mirante News Sport, edição do meio-dia. E o Sampaio, né Jorge? Que é o motivo aí, talvez, pra torcida do futebol do Maranhão de maior preocupação. Vamos lá, atualizando o Sampaio, o Sampaio, pra quem não tá acompanhando, o Sampaio que jogou em Londrina no sábado, tinha chegada prevista, Jorge, tinha chegada prevista pro início da noite deste domingo, tá Jorge? Qual era o roteiro itinerário do Sampaio? Londrina, Guarulhos, Guarulhos-Salvador, Salvador-São Luís, certo? Mesma coisa que fez na ida, né? Com a diferença de que se embarcou em Maringá e depois foi pra Londrina. Nesse deslocamento Londrina-Guarulhos, a aeronave não conseguiu aterrissar em solo. E aí, posteriormente, teve que ir pra Campinas. Quando a aeronave estava se deslocando pra Campinas, também não conseguiu fazer a aterrissagem e precisou, depois, posteriormente, ir pro Rio de Janeiro, pra abastecer e depois foi pra Guarulhos. Como essas conexões, né Jorge, não pode ter atraso, porque... Você perde a outra, né? Você perde a outra. Então, o Sampaio, a delegação do Sampaio... E não dá pra encaixar porque não é um ou dois, né? Três pessoas, você encaixa. Agora, uma delegação... E detalhe, Jorge, a operadora que estava, por isso que vou já já destacar, estava responsável por esse deslocamento do Sampaio, informou ao Sampaio que, por ela, só tinha voo, depois dessa conexão perdida, pra São Luís, na terça-feira. Eita! Aí, o Sampaio fez, pediu pra operadora, pra operadora remanejar pra outra operadora e foi isso feito. Então, o Sampaio vai retornar no final da noite desta segunda-feira, com chegada prevista na madrugada, agora de terça-feira, por volta das duas e meia da manhã. Enquanto isso, o Sampaio segue em Guarulhos e vai realizar, hoje à tarde, um treinamento no CT da Portuguesa. O Sampaio que também fez a CBF, de maneira correta, um pedido de adiamento, que seria mais um adiamento desse jogo contra a equipe do Caxias, né? Que já passou por cinco alterações, dentre datas, horários... É, porque esse é um jogo... Esse é um jogo da terceira rodada, gente. Adiado por conta das enchentes. Isso, por conta da situação lá do Rio Grande do Sul. Então, o Sampaio está pedindo adiamento, mas, por enquanto, o jogo segue marcado, Jorge. Para quarta-feira, sete da noite, estádio Castelão. Se o Sampaio não conseguir adiar, Jorge, então calcula aí. Se tudo der certo aqui para mais tarde, o Sampaio vai chegar na madrugada de terça-feira, vai fazer um apronto leve e vai jogar no dia seguinte contra a equipe do Caxias. E lembrando que tem a decisão domingo. Tem no sábado, né, Jorge? Ou sábado, desculpa. No sábado, no dia quinze, a segunda partida, a decisão do Campeonato Maranhense, o Clássico Samará. E o que é ruim pode ficar pior. Pois é, porque hoje, às oito da noite, né, Jorge? São três partidas, né, para encerrar essa rodada de número oito da Série C. Dentre os jogos, Floresta e Confiança. Se o Floresta vencer, Jorge, o Sampaio terminará essa rodada na lanterna do Campeonato Brasileiro. Que coisa, o Sampaio são sete jogos, gente, sete jogos de um time que acabou de cair, porque caiu ano passado. Ou seja, geralmente, não é para o Sampaio estar na Série C, o Sampaio é um time de frequentador de Série B. Sem dúvida. E aí, agora, já está mais próximo a da D. Exatamente. E outro detalhe, Jorge, outro jogo aqui para a gente também ficar atento, CSA e São José também, hoje, oito da noite, Série C. Isso porque o São José é o primeiro na zona de rebaixamento com três pontos. Então, se o São José, por exemplo, vencer, vai para seis e aí essa nota de corte, de saída, vai aqui para o Caxias. Que cairia, né, desceria uma posição, iria para a décima sétima posição com cinco pontos. Só lembrando que o Caxias tem muitos jogos, né? Tem três jogos a menos e vai continuar assim. Porque um dos jogos pendentes é justamente contra o Sampaio. Então, você tem essa questão também a resolver. A gente está acompanhando, Jorge. Em relação aos times da Série D, Jorge, o Motoclube daqui a pouco segue para a Teresina, onde na quarta-feira, às sete da noite, no Albertão, vai enfrentar de novo a equipe do River. É retorno do Campeonato Brasileiro da Série D. Jogou pelo menos melhor? Jogou melhor em relação ao que vinha fazendo. Ele jogou melhor do que o adversário, Jorge. Acho que a mudança do Castelão, em que pese que você não tenha aquela sensação de caldeirão, mas o gramado é melhor e aí o Motoclube acho que jogou melhor em relação ao que vinha fazendo, Jorge. Só fazer uma observação que eu vi aqui o Afonso postando. Tiago, a gente cobra muito e a gente vai continuar cobrando dos nossos dirigentes, porque a gente quer, obviamente, uns times melhores. Agora, não tem condição de se fazer futebol com setecentas e cinquenta pessoas no estádio. Oito mil e seiscentos reais de renda. É prejuízo, né? Assim como o Moto, essa foi a renda de ontem, Moto e River, as demais equipes estão pagando para jogar, mas é aquela coisa, né, Jorge? Você vê reclamação, grita do Moto, do Sampaio, do Maranhão. Outro dado importante, tá, Jorge? Se esse jogo do Sampaio não for remanejado, Sampaio e Caxias, vamos lá, ontem teve jogo no Castelão, né? Sim. Amanhã tem outro, Maranhão e Altos. Tá contando, né, Jorge? Isso. Na quarta-feira tem outro, Sampaio e Caxias. A Maranhão já é terça? É, amanhã já, Maranhão e Altos. A gente vai falar já, já. No sábado, final do Maranhão e assim, no domingo, Moto e Fluminense. Então, seriam cinco partidas... Em uma semana. No gravado do Castelão, em sete dias. E chuva caindo, e ontem foi, ontem estava ruim. Ninguém cobra, assim fica. Então, vamos lá. O Moto, portanto, aliás, fazendo deslocamento para Terezina, sem o Giovani, que foi expulso ontem, aliás, foi citado em súmula. O hábito da partida carregou na súmula. A gente vai destacar no Mirante News Sport, edição do meio-dia. O lateral Gute Ribeiro pode estar com a delegação. Daqui a pouco a gente informa também, ao longo da programação esportiva. Ele que foi recentemente contratado para a lateral direita. O Jorge, meio atacante, segue fora. Maranhão Atlético, finaliza já hoje a preparação. Desembarcou em São Luís ontem. Já finaliza hoje a preparação. Amanhã, às sete e meia da noite, enfrenta a equipe do Altos. Um dado curioso. O Maranhão segue na história, Jorge, sem vencer essa equipe do Altos. Incrível, né? Que coisa, né? Que coisa, né? A gente quebra isso amanhã, então. É, vai dar certo, vai dar certo. O Maranhão Atlético Clube, que é líder, segue na liderança. Só que já tem o tocante nó que chegou. A coisa embolou, né, Jorge? A coisa embolou nessa chave agora da Série D. Então, portanto, a vitória é fundamental para o Max se distanciar do quinto colocado. Ou seja, abrir margem ali para o G4 e, ao mesmo tempo, também se distanciar do vice-líder. O Maranhão que seguirá sem o Franklin. E aí, nesse caso, Fernando ou Matheus Rubens. Um dos dois vai ali para a lateral direita. Portanto, essa é a única dúvida do técnico Vinícius Saldanha. Nesse fim de semana, Jorge, nós não tivemos jogo da Série A, pelo menos previsto. Mas teve um de uma rodada anterior. Foi aquele jogo entre Cuiabá e Criciúma. E o Cuiabá, que não estava vencendo ninguém, enfim, não estava nem fazendo gols, decidiu chegar lá em Criciúma e fez simplesmente cinco. Num jogo só. Cinco a dois. Chama atenção, porque o jogo foi em Criciúma. Jogo remanejado, portanto, e que aconteceu neste fim de semana. Assim como aconteceu também o jogo da Seleção Brasileira, tá, Jorge? Você acompanhou, o ouvinte da Mirante News FM, amistoso preparatório para a Copa América. O Brasil que estreia na Copa América no dia 24 de junho contra a Seleção da Costa Rica. O Brasil venceu o México por três a dois. Mais um gol do Hendrick, né? Jogador de 17 anos, em três jogos pela Seleção Principal, três gols marcados contra a Inglaterra e a Espanha. E agora esse gol contra a Seleção Mexicana. Portanto, um fenômeno, só se fala nele. Para a gente arrematar, Jorge, voltando aqui a falar do cenário esportivo maranhense, destacando o Sampaio Basquete, que nesta semana inicia a preparação para os playoffs, que eu sei que você gosta, ouvinte da Mirante News FM também. Playoffs começando aqui no 104,1. Na próxima sexta-feira tem Sodier Mesquita e Sampaio Basquete no Rio de Janeiro. Sampaio Basquete agora oficialmente sem Grizzling Care. Se desligou a Trinity Batiste, está tentando ser reintegrada, mas enfim, muito provavelmente sem as gringas, o Sampaio vai para esta série dos playoffs em busca do tetracampeonato nacional. Jorge, mais informações daqui a pouco, meio-dia, no Mirante News Esporte. É isso, valeu, meio-dia.